Nesse momento agora o Alan está juntamente com a diretoria, com os atletas, com alguns atletas que ainda estão aí. E em virtude disso, a gente vai ficando chateado, a gente vai ficando cansado, porque já vem um resultado, um resultado que a gente não esperava, um resultado que a gente não queria, um resultado injusto pelo que foi o jogo. E no momento, às vezes, da gente estar ali se abraçando e tentando resolver e cobrando um do outro, acontecem esses fatos que realmente vêm se tornando normais no futebol brasileiro e a gente não pode entender dessa forma. A gente tem que dar um basta nisso, desses pseudo-torcedores que acham que através dessas atitudes vão resolver alguma coisa. Então, o Alan não veio em função disso, não tem nada de mais, em função desse momento mesmo de chateação. E eu, como responsável do departamento, falei para ele ficar e que eu viria. Marcelo, você teve uma evasão? O que eles teriam feito? O que eles fizeram? Jogaram pedras realmente? Atingiram alguns carros? O que de fato dá para falar? Exatamente. Tem um portão de saída, então as famílias dos atletas vêm para cá, da comissão técnica, de diretoria, as famílias se reúnem ali para ir embora. E como estava tendo alguns torcedores no portão central, eles se aproveitaram que o policiamento estava ali e entraram pelo portão dos fundos, pularam o muro e com pedras e com paus e algumas coisas jogaram. E cheio de criança, de colo, cheio de pessoas, cidadãos do bem ali, tentando, só aguardando para ir para casa. Então aconteceu isso. E aí a gente volta a falar, até quando isso vai acontecer? Até quando nós vamos ficar refém dessas minorias? É uma minoria mínima mesmo. A verdadeira torcida do ABC apoiou o time, viu que o time teve momentos bons no jogo e infelizmente, mais uma fatalidade, a gente não saiu vencedor do jogo. Mas aí vem essas pessoas achando que, através desses atos de uma violência, tacar uma pedra que pode pegar em uma criança, pode pegar em qualquer pessoa, né? E sei lá, o que pode acontecer nisso? Então até quando nós, o futebol brasileiro, vamos estar vivenciando essa situação? Até quando quem faz futebol no Brasil? Jogadores, comissão, diretorias, executivos, ou seja, até quando nós vamos estar sujeitos a essa situação e não tomarmos providência? Porque o poder público tem que tomar providência em relação a isso, né? Porque o clube tem a responsabilidade, mas o poder público também tem, em função de termos penalidades para essas pessoas que cometem esse tipo de, vamos lá, de barbárie. Você acabou de mudar o assunto, falando sobre o mercado. Olhando para a posição do ABC hoje na tabela e para a quantidade de jogos que ainda tem o final do campeonato, o que é que vocês pensam de mercado, de mais alguma contratação? Nós estamos fazendo uma reformulação desse elenco, trocando pneu com o carro andando, né? Então nós já temos, hoje já tivemos três estresses, para a semana que vem a regulamentação de mais três, nós temos mais alguns, dois ou três também atletas que nós estamos em conversações bem adiantadas. Então eu penso que até o final da janela a gente ia ter aí alguma coisa em torno de dez contratações, né? E o que me coloca quando você fala da questão da tabela, da posição da tabela, a gente não está tranquilo em relação a isso, a gente sabe da dificuldade. Se a gente ganha esse jogo hoje, a gente teria a possibilidade de estar fora do Z4. Então o que me dá bastante certeza de que a gente vai sair dessa situação é como o time vem demonstrando e atuando dentro de campo. Se eu observar, alguns resultados, eles não aconteceram recentemente, nos últimos jogos, em função de algumas situações individuais, que aqui a gente não está para atacar pedra em ninguém, tá? Porque isso acontece, é futebol, mas o coletivo, a maneira com que o time vem jogando, vem me agradando. Você falou sobre regularização do jogo de jogadores, eu quero saber se o Paulo César já tem algum mandato para começar? O Paulo César, nós recebemos um e-mail hoje pela madrugada da sua regulamentar, da FIFA, apontando que essa semana já deve estar liberado. Da mesma forma, o Alex, que é do mesmo time, mas ele foi para outro caminho, entende? E o Evandro, que também essa semana já deve estar sendo liberado do seu clube lá da Europa. E aí